Música Simbora! Lua minha Que ilumina a noite que me doura Lua minha Serei vinguante Quando você se for Mestre da casa zero Tacaré! Cheguei Jovia Eu não sabia tinha alguém a esperar Olhei Sorria Sorriso doce me faz apaixonar Cheguei Jovia Eu não sabia tinha alguém a esperar Olhei Sorria Sorriso doce me faz apaixonar Nem menos de um segundo a minha vida mudou A você que fui parente Sem mais função Se ela me quiser tenho certeza Vou mais algum carão Misturar exata de rejuco mulher Com um olhar que mata Mas assim que não tem A beleza nada aqui Só mudeza Desse jeito comum Lua minha Que ilumina a noite no litoral Lua minha De ter todinha não é previso total Lua minha De ver crescente e nova cheia de amor Sabia Serei liguante Quando você se for Charaveia Cheguei 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 Eu não sabia tinha alguém a esperar Olhei Olhei Sorria Sorriso doce me faz apaixonar Nem menos de um segundo a minha vida mudou Até sei que fui Porém não sei mais quem sou Se ela me quiser tenho certeza Não vou mais alugar ao dor Misturar exata de rejuco mulher Com um olhar que mata Mas assim que não tem A beleza nada aqui Desse jeito comum Lua minha Que ilumina a noite no litoral Lua minha De ter todinha não é previso total Lua minha De ver crescente e nova cheia de amor Lua minha Serei liguante Quando você se for Maravilha Estacaré Em cima Cheguei Lua minha Fui Que é 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 Obrigado.